Oi, pessoal, Carlos Torres aqui, olha só, eu resolvi fazer uma sequência de 15 aulas, 15 microaulas aqui no Reels pra vocês, uma por dia, e hoje vai ser a primeira. Incrivelmente, depois de 16 anos após eu publicar o primeiro livro, o meu primeiro livro, chamado A Lei da Atração, em 2006, escrito em 2006 e publicado em 2007, pela editora Madras e virou um best-seller na época, durante quase um ano todo, dois anos, quase, até 2009, e ele nem existe mais, eu não tenho nenhum exemplar aqui nem pra mostrar pra vocês, porque a procura foi tão grande que eu acabei vendendo até o meu próprio, né? Mas tem na internet aí pra vocês procurarem, pelo menos a imagem, né? Pra venda não tem mais, não. Então, eu resolvi fazer essas aulas, eu vou deixar na descrição aqui toda a sequência das aulas, pra que vocês acompanhem, que são microaulas mesmo, com interessantes, de 8, 6, 8, 10 minutos, né? Como essa que eu vou fazer agora pra vocês, falando o que é o poder da atração, o que significa, aonde ela surgiu, quem criou, né? E quando foi criado. Então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem acompanhando, uma por dia, como se fossem sequências, tá? São 15 aulas e a gente vai colocando aqui pra vocês com muito carinho. Chegou o momento, eu não imaginava que depois de 16 anos eu voltaria a falar sobre isso, com mais ênfase, né? Criar cursos e escrever um novo livro, que tá com quase 700 páginas aqui pra lançar em breve. Então, são conhecimentos ocultos do plano espiritual, só que com linguagem muito hermética, coisas que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, e eu vou soltar, lógico, não dá pra fazer tudo isso aqui, e nem a intenção, são aulas muito complexas, que a gente vai disponibilizar, mas eu creio que talvez isso crie desejo, crie vontade de vocês terem mais conhecimento e ampliar mesmo a consciência sobre esse assunto, porque essa lei universal, ela é como se fosse um algoritmo espiritual que trabalha realmente dentro das intenções e das vibrações, né? Trabalha as vibrações das pessoas, mas as vibrações não são vibrações mentais, são vibrações intencionais, né? Ou seja, criada através de intenções. E esse software, vamos dizer que de inteligência angélica, e não de inteligência artificial, é totalmente incompreensível para a mente humana, né? E o que eu vou transmitir daqui pra frente pra vocês é uma superfície, né? Do que a gente consegue acessar. Eu também não tenho todo o acesso a isso, porque são inteligências angélicas, e o plano angélico, ou seja, os anjos, e aqueles que coordenam o plano dos anjos, que é a quinta dimensão, o quinto reino da criação, são inteligências que nós não compreendemos. É como se uma formiga quisesse compreender, por exemplo, a mente de um... do Einstein, né? Não tem como uma formiga conseguir acessar o reino dos homens e acessar a mente humana. Então é a mesma coisa, nós humanos queremos acessar a mente dos anjos, criadores, né? Então é algo que a gente não consegue acessar, talvez um dia a gente consiga, porque a gente tem como arcabouço e escatologia irmos evoluindo pra esses campos superiores. Pois bem, como funciona esse poder da lei da atração e o que ela significa? Ela foi criada, na verdade, lá na época da Lemúria, né? São duas raças anteriores, que não vou falar agora, porque senão a gente fica até amanhã aqui. Depois ela foi reformulada durante a sexta e a sétima raça Atlante, que é antes do dilúvio, né? A sétima raça, a sub-raça Atlante-Tolteca seria a última raça antes do dilúvio. Raça, não raça de cor, nada, raça evolutiva, tá, pessoal? E ali, dentro da escola de mistérios de Naacal, dirigida e construída por Tote, mais conhecido como Chiquetite Arelite Volmalis, por isso que o nome dele ficou mais... deram um apelido dele como Tote, porque o nome Chiquetite, Arelite Volmalis era muito complexo. Ele era o sumo sacerdote Atlante e ele, sim, trouxe do reino angelical todo esse conhecimento e começou a passar isso para as pessoas humanas, né? Para o mundo daqui do terreno. Mas aí, teve o dilúvio, teve o cataclismo, os motivos também não dá para falar aqui, mas está no meu livro Verde Pulso, toda a explicação disso, porque que isso aconteceu. foi um encerramento da raça Atlante para a raça próxima, a quinta raça, que é a nossa, após dilúvio, a raça ariana. Então, nós estamos aqui, dentro desse acaboço, Tote reencarnou depois como Inhotep, depois como Hermes Trismegistros e trouxe as leis herméticas, né? As leis herméticas, por isso que é de Hermes Trismegistros na Grécia, e essas leis foram dessecadas e é dali que vem toda a essência do estudo da lei da atração. Lógico, ela veio ao mundo, primeiramente, ao mundo moderno, vamos dizer assim, primeiramente pela linguagem ali do casal a Esther Hicks e o Abraham Hicks, os norte-americanos. Depois passou ali pela Honda Burns, né? Que criou o Segredo e ali foi mais ou menos na época que eu comecei também a transmitir todo esse conhecimento de 2005, 2006, 2007, tudo isso veio à tona. Hoje, esse processo da lei da atração, né? Esse conhecimento da lei da atração, ele é já bem difundido, só que as pessoas pensam que é pensamento positivo apenas, né? É só pensar positivo que as coisas acontecem, ficar repetindo palavras ou mapas de visualização e as coisas acontecem e não é bem assim, por isso que eu resolvi começar a disseminar e transmitir esse conhecimento com muito mais ênfase, porque as pessoas que estão despertas, elas estão começando a perceber que a vibração coordena o nosso mundo, coordena o nosso mundo inteiro, nossas células, nossos órgãos, nossa pele, nosso semblante, nosso estado vibracional, e todas essas vibrações que nós emitimos, elas vão para o campo do etérico, ou seja, do campo do invisível, que é o éter, né? O campo etérico, e ali dentro os algoritmos dessa poderosa lei vibracional, que a gente pode também chamar de o poder da lei vibracional, da lei da vibração, ou o poder da lei da intenção, é que ficou conhecido como o poder da lei da atração. É assim que ficou conhecido, e é mais fácil de falar assim, porque as pessoas compreendem, né? Mas, na verdade, seria, em resumo, né? Em resumo, numa palavra só, assim, numa frase só, seria o poder do gerenciamento das vibrações geradas pelas intenções dos bilhões de pessoas que existem no plano da Terra. Não só das pessoas encarnadas, mas também das pessoas que estão nesse plano. Então, ela gerencia todas as intenções. Agora, como se fabricam as intenções? Como as vibrações são geradas e emitidas através da linguagem taquiônica e do acáxia, que é a linguagem angélica, né? A linguagem, o idioma dos anjos se chama acáxia, então é uma linguagem tipo hierógrafo, né? Todas as intenções são codificadas pela pineal, lançadas no campo etérico, jogadas dentro, jogadas dentro dessa inteligência eletromagnética, inteligente dourada, você vê, é um assunto hermético diferente para a maioria das pessoas. E ali dentro, esse algoritmo, ele trabalha para que todas aquelas intenções se realizem. seja ela boa ou ruim, o plano espiritual não, as leis universais não julgam. Só que depois tem a lei da causa e efeito, que é um outro tema que a gente vai abordar no curso também. Então, como isso é gerado, como essas vibrações são construídas, emitidas para a fonte e depois retornam no tempo justo e adequado para a sua vida, esse é o grande segredo do segredo, que a gente vai dissolver, disseminando aos poucos para que vocês comecem a compreender um pouco mais. Essa é só uma pílula, uma degustação, mas é assim que a gente vai fazer dia após dia para que vocês comecem a absorver todo esse conhecimento de uma forma bem interessante. Isso muda a vida, amplia a consciência e certamente a sua vida não volta atrás, como um salto quântico mesmo. O salto quântico é um um salto do elétron dentro do seu átomo e ele salta, desaparece de uma órbita e vai para outra. Então, são muitos saltos quânticos que você com certeza vai ter daqui para frente e lógico, se você for fazer nosso próximo curso sua power class, o poder da dedo da atração, prático e teórico. Certamente a sua vida não mais será a mesma, mas sim melhor, sempre melhor. E eu estou aqui para ajudar porque esse é meu processo daqui em diante. Amanhã a gente vai falar sobre as intenções, como elas são fabricadas, as vibrações, e como que as interferências bloqueiam, interferem no processo das realizações. As vibrações são como se fossem um fio, né, um fio de alta tensão. É preciso uma capa para proteger esse fio de cobre. As intenções são o fio de cobre. A capa protetora é uma energia que eu vou falar um pouquinho amanhã. Mas mesmo assim, as interferências podem entrar, corroer esses cabos e evitar a comunicação direta com a fonte. Então, as suas informações, as suas vibrações, as suas intenções, elas não chegam lá. Elas chegam deterioradas, elas chegam fragmentadas, como se você ligasse o seu rádio no carro e a estação não pega. A música não toca, ela fica chiada e você fala eu não não consigo entender o que está tocando. É mais ou menos o que acontece com a fonte. Com a fonte, uma hora eu explico mais para o fim dessas aulas aqui. A fonte faz a mesma, ela mais ou menos faz a mesma coisa. Eu I don't understand you. Ela não consigo entender o que você está desejando. Eu não consigo entender as suas intenções. É chiado, tem muita interferência. Então amanhã a gente fala um pouquinho disso. Tá bom? Se quiser, comente aqui e vamos trazer mais engajamento para que muitas pessoas comecem a chegar nesses conhecimentos. Eu estou pronto para isso e você certamente também. Gratidão. Tamo junto. Tchau. Tchau.